Bora reagir Corinthians e Botafogo na Neoquímica Arena, meu Deus, nada mais nada menos do que o líder do campeonato E eu não sei o que falar, porque as vezes eu me iludo e me ferro no final, as vezes eu falo que vai ser uma bosta e é uma bosta mesmo Enfim, bora ver o que acontece nesse jogo, porque tá difícil né, o Corinthians precisa, precisa vencer O Corinthians também é estreando o uniforme amarelo né, pros daltônicos que falam que é verde Só não gostei de uma coisa hein, pra mim o calção tinha que ser preto, pra mim o calção tinha que ser preto pô, ia ficar mais da hora Boa Pedro, sai alguém e faz o gol, nossa que lance, que lance do Pedro mano Não desistiu da jogada Boa, vamos roça, Yuri Nossa, Maicon cagou tudo, Maicon cagou tudo Nossa mano, fica pra vermelho sim hein, pega na canela, vai expulsar Agora tem que ganhar, tem que ganhar Wesley, Wesley Ah, nossa, fez tudo mano E faltou o gol, menino Wesley Olha, que isso mano, foi costurando O Roja já tomou a caneta e tomou o chapéu, meu Deus hein Que isso Bruno, que isso, tira Gil, tira Gil Boa Gil Ah gente, isso é nem o que falar cara Primeiro tempo o Xoxo, por mais que o Corinthians tá com a mais aí, mas Vamos Wesley Vamos Wesley Yuri, calma, calma Isso, toca Yuri, toca Ah, Maicon, ah Maicon, você pede a bola pra isso Meu Deus Ah, o contra-ataque do Corinthians Que isso mano, a gente tem um a mais Marca aqui o Tiquinho Yuri Ah, meu Deus do céu, Yuri Alberto Briga Yuri, cruza, cruza, você puxou três Pedro Ah, que que é isso mano Que isso, tinha espaço Pra você pensar no que você ia fazer Pedro O Yuri Alberto tinha puxado três Na marcação Fim de primeiro tempo Logo no início o Corinthians ficou com um jogador a mais, né O jogador do Botafogo foi expulso Aí claro, o Corinthians consegue ficar mais com a bola Mas cara, não cria Não, sabe Não tem um lance De nenhum dos dois goleiros, sabe Uma defesa difícil E o Botafogo em alguns momentos até conseguiu sair num contra-ataque Ele ainda me preocupa Enfim, bora pro que acontece no segundo tempo Ah, cara, não é possível mano Toda vez que o Botafogo faz isso O goleiro defende Meu Deus, mano Mas Continua A hora a bola entra Vai, né Vai, Bidu Bidu Chuta, Renato Puta Ah, meu Deus Meu Deus do céu Vai ser assim agora O Yuri Alberto faz um jogão e 20 ruim Chuta, Rojas Ah, que isso Meu Deus Que isso Gil Puta De novo Ah Gil Centroavante Gil Ah, meu Deus do céu Fica difícil criticar o Yuri Fica difícil falar Não renova a Gil Brincadeira, viu Não dá pra renovar não Caraca, mano Precisa de um zagueiro Da onde você entrou o avante Vamos Finalmente O Gil Enche o pé, mano Enche o pé Pra que Fabio Santos, mano Pra que Fabio Santos O jogo não precisa Ó Um louco Pra que Fabio Santos, mano Ah, velho Mano, como que pode, cara O time tá ganhando De um a zero Com um jogador a mais Ele vai recuar o time, mano Em vez de Sabe, com medo De tomar gol Em vez de fazer o time jogar Pra buscar um segundo gol E ficar mais tranquilo Um jogador a mais, cara Jogando bem de casa Olha o Xembro Para de ser burro, mano Burro, medroso Covarde Tá doidinho Pra tomar gol, mano Ah, gente Tira, Cássio Pô, mano Pelo amor de Deus, gente Sai Rápido Isso, vai Yuri Yuri Ah, caramba Yuri Alberto Pô, meu Deus do céu Mano Jesus, cara Jesus, amém Meu Deus Meu Deus, Yuri Meu Deus Nossa Senhora Tá vendo Quando eu falei Zoando lá Bora trocar o Yuri No Gabigol Pau a pau E aí E aí Misericórdia, mano Meu Deus do céu, mano Pelo amor de Deus, velho Ah, não Cássio Pelo amor de Deus, mano Time com um a mais, velho Ficando esse sufoco Mano Mano Os caras deixando o Botafogo jogar, mano Pelo amor de Deus, mano Pô, cara Parece que tá tudo Ah, mano Não é possível Ah, Corinthians Que sufoco, mano Fim de jogo O Corinthians conseguiu Vencer o Botafogo Na Neo-Química Arena 1x0 Golzinho do Gil Mas Precisava desse sufoco Todo com um jogador a mais Enfim Esse foi o react Vai ser o react curtinho, né Porque foi um jogo E um xoxo o primeiro tempo Pelo menos, né Deixa o seu like aqui Pra fortalecer É nóis Respeita as minas E vai, Corinthians Tchau, tchau